Olá, internautas daqui, tudo bom? Estou hoje com o Tami Gretchen, que está na Globo em Salve Jorge, tudo bom, Tami? Tudo bem, graças a Deus. Tami, você está no ar como a escrivã Joyce, né? Conta um pouquinho da Joyce. Então, a Joyce, ela é intrometida, ela é engraçada, tem um tom de humor na Joyce, e ela vai tomar várias broncas da Elô, que é a Giovanna, né? Está fazendo a minha delegada. Então, a Joyce, ela tem um tomzinho de humor. E você também tem, né, Tami? Enfim, você tem um humor próprio seu, talvez esteja emprestando a personagem, né? Não, mas é que o humor da Joyce, ela é muito intrometida, eu não, eu sou mais na minha. Mas a Joyce, ela se mete onde não é chamada, ela quer estar prestando atenção em tudo que está acontecendo, ela quer estar à frente de tudo, então acho que isso não combina muito comigo. Agora, Tami, você, além de Salve Jorge, você tem uma balada em São Paulo, no Della Club, não é isso? Sim. Que tipo de música você gosta de tocar lá? Então, eu não toco como DJ lá, né? É só a sócia da balada. Mas tem uma parte de som ao vivo lá, que tem uma banda que a gente leva sempre, e ele é dividido em dois lugares, é separado, mas no mesmo lugar. E lá dentro já é mais baladinha mesmo, música eletrônica, house, e aí é música de balada mesmo. Você, quando costuma tocar, então você gosta de música mais eletrônica? Eu gosto de música eletrônica, pra tocar assim, mais animado, né? Você toca as músicas da sua mãe? Não. Por quê? Ah, não sei, todo mundo sempre me pergunta se vai tocar a música da tua mãe. Ah, sei lá, posso colocar qualquer hora ainda no meu set. Você gravou um disco, e depois dois singles, né? Eu gravou um disco em 2000, e dois singles em 2009. Você pretende retomar a carreira de cantora? Não, não é minha praia. É o que eu costumava dizer. Eu tava, acho que, meio perdida. Eu fazia um pouco de cada coisa, porque você tem que ir se virando, tem que ir, né? Ganhando seu dinheiro e tal. Mas não era o que eu gostava de fazer. Hoje eu acordo feliz pra fazer o que eu tô fazendo. Hoje eu acho que eu me achei. Então cantar, não mais? Não é minha praia. Quanto uma coisa, quando você era bebê, tinha um aninho, sua mãe gravou um clipe com você pro Fantástico, Give Me Your Love. Você assistiu esse clipe depois? Você escuta essa música? Eu não costumo escutar, mas eu já assisti bastante esse vídeo. Todo mundo me manda por redes sociais e tal. Já vi bastante, mas não me lembro dessa gravação na época. O que você gosta de escutar hoje em dia? Que tipo, tem algum cantor ou cantora que seja seu favorito? Eu gosto muito de sertanejo. Adoro sertanejo. Adoro o Vitor e Léo, adoro o Paula Fernandes, adoro o Jorge Matheus. Eu curto mais a área sertaneja, assim, pra eu escutar. Tipo, no meu carro eu tenho esses CDs. Agora você vai continuar morando em São Paulo ou você tá vendo morar no Rio com o Salve Jorge? Então, por enquanto eu tô em São Paulo, mas nunca se sabe, né? A gente tá ficando de prontidão. Qualquer coisa vem pro Rio. Mas você agora, então, realmente vai seguir a carreira de atriz, né? Vou. Bom, hoje é o que eu falei pra você. Hoje é uma coisa que eu acordo feliz pra fazer. Tami, muito boa sorte em Salve Jorge, que você bombe na novela, viu? Amém. Muito obrigada e Salve Jorge. Quem online? Tami, muito boa sorte em Salve Jorge, que você bombe na novela, viu?